Eu tenho um Deus que não vai deixar Essa luta me matar, desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos Eu tenho um Deus que não vai deixar Essa luta me matar, desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos O choro por uma noite mais alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro por uma noite mais alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na pinte e o produto da oliveira Minta, todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na pinte e o produto da oliveira Todavia me alegrarei 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 O choro dura uma noite mais alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite mais alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na pinte e o produto da oliveira Minta, todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na pinte e o produto da oliveira Minta, todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma